Lá vai Messi, e quem o vai defender, grande boné, inacreditável o que Messi agora fez. E faz a assistência, há ali um corte, não é, com intenção, mas que grande boné, que troller offens ali, Messi, eu ia dizer que quem o vai defender é Greslak, veja bem o que ele vai fazer, repara, repara, aqui Greslak fica a ver.